I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse sabadão, dia 22 de julho de 2023 Separei pra essa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou deixar 2 bilhetes prontos e logo seguido um bingo pra essa rodada aí de brasileirão A gente vai ter bastante jogos interessantes, então vou tá criando um bolão aí no final do vídeo, tá galera? Lembrando que esse mês agora de julho, se a gente for pegar aí uma ou duas semanas seguidas aí a gente não tá tendo um retrospecto muito bom, tá galera? Isso por conta da grade de jogos que não tá interessante, então desde já já peço desculpa a vocês aí que tem confiado no meu trabalho Mas infelizmente não tem dado muito certo, né? Mas a gente vai em busca aí de melhorias e com certeza a partir do mês que vem, né? Daqui 10, 15 dias mais ou menos a gente vai ter a volta dos campeonatos europeus de elite Já tem a volta de alguns campeonatos interessantes que eu gosto de analisar, né? Que é o caso aí do campeonato da Suíça A gente vai ter o retorno aí também em breve do campeonato da Holanda Tem campeonato da Suécia, da Noruega, que também é bom pra focar no mercado de gols, né? Então aos poucos o mercado aí vai melhorar pra gente, tá galera? A gente vai voltar aí e ter uma sequência de jogos interessantes E com isso aí a grade de jogos vai ficar muito mais favorável pra gente analisar aí E conseguir bastante green, que é o importante, né galera? Então desde já aí já peço desculpa a todos vocês aí que tem acompanhado o meu trabalho aí Mas nesses últimos dias aí tem dado muitos heads aí, eu tenho que reconhecer isso, fechou? E vamos ao que interessa, né galera? Antes de mais nada aí você que ainda não é inscrito aqui no canal BetGreen Já peço ajuda aí desde já pra se inscrever aqui no canal Ativar o sininho que tem logo do lado ali pra receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui E deixa o like no vídeo também que é muito importante, tá galera? O seu like é uma forma de gratidão pelo conteúdo que eu ofereço pra vocês E também ajuda esse vídeo, chega pra outras pessoas no YouTube, né? Aquele famoso engajamento, né? Então quem puder aí já deixa o like no vídeo que é muito importante, tá? E pra maiores informações sobre o Grupo VIP é só entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp O número vai estar na descrição desse vídeo Também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela Lembrando que essa semana agora, né? A gente já tá no final do mês completamente Eu tô com a promoção lá pro Grupo VIP, tá? Só até o final desse mês, tá? Só até o dia 30 ali Eu vou estar fazendo um preço promocional Pra poder compensar aí, né? Esse mês que não foi nada legal, né? Tá certo que ainda faltam 10 dias aí pro mês terminar, né? 9, 10 dias E com isso aí eu vou estar fazendo a promoção aí pra poder compensar um pouco Então eu vou estar baixando um pouco o preço aí do Grupo VIP, tá? Se você tem interesse, corre lá no WhatsApp e me chama Que eu vou estar respondendo o mais rápido possível E vamos ao que interessa, galera Os 10 jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui, né? A gente vai ter aqui jogos do Brasileirão, né? Separei 4 jogos do Brasileirão Série A Um jogo da Série B Aí vamos ter início aqui da Superliga da Suíça Que é muito bom Tem o começo do Campeonato Norueguês Que também é interessante pra gols A mesma coisa vale aqui pro Campeonato da Suécia Aí vamos ter Campeonato Singapura E Campeonato Japonês, né? O primeiro jogo que a gente vai analisar É esse jogo aqui do Campeonato Japonês Que acontece cedo, né? 7 horas da manhã A gente tem o nosso primeiro jogo aqui Kobe jogando em casa Quanto bom o time do Kawasaki Mas que não vive uma boa fase, né? Nesse início aí de campeonato Já rodada 16, né? E a gente vai dar uma olhada aqui Que o Kobe tá líder Aqui no campeonato Mas com a mesma pontuação Do Yokohama Marines A diferença é que o Kobe tem um jogo a menos Então ele pode aumentar essa vantagem aí Pra 3 pontos, né? E ficar na liderança de forma isolada Atualmente tá com a mesma pontuação Aqui do Yokohama Com 43 pontos É uma equipe que tem um ataque muito efetivo Uma média de 2 gols marcado partida A defesa sólida 15 gols sofrido apenas Melhor a defesa do campeonato aí E o Kawasaki tá aqui em 7º lugar Com 31 pontos, né? Como eu falei Não iniciou o campeonato muito bem Mas vem de uma reação aí Vai subindo aos poucos Aqui na tabela, né? E quem sabe aí Brigar pra ficar pelo menos Entre os 3 melhores Pra garantir uma vaguinha aqui Na Liga dos Campeões da Ásia, né? Ou até mesmo aqui Numa qualificação da Liga dos Campeões, né? Então assim O Kawasaki vai em busca dessa vitória Fora de casa É uma equipe boa, né? Mas nesse atual momento aí Acredito aí que o Kobe Acaba levando favoritismo Mas é como eu falei, né? São duas boas equipes E com isso A gente vai focar no mercado de gols Que é mais viável Primeira opção que eu deixo aqui pra vocês É o mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance aí de bater dois gols ou mais Segunda opção aqui A gente pega mais de meio gol no primeiro tempo Acredito no primeiro tempo Vai sair um golzinho pelo menos Pra cá pra esse jogo Eu vou estar riscando um empate de 2x2 Agora vamos pra mais um jogo Campeonato da Singapura Vamos ter outro jogo cedo, né? 7 horas da manhã aqui A gente tem um confronto entre Albrex e Nigata Que joga em casa Contra o time do Young Lions, né? Que é uma equipe bem fraquinha Por sinal, né? Na classificação A gente vai dar uma olhada aqui A gente vai ver Albrex e Nigata Na liderança aí do campeonato A gente vai ver A gente vai ver que tá com a mesma pontuação Do Tampines Porém, assim como o Kobe Que a gente acabou de analisar Pelo campeonato japonês, né? O Albrex e Nigata Tem um jogo a menos também Do que o vice-líder Que é o Tampines, né? Que tem 44 pontos Então O Albrex e Nigata Que é muito favorito Pra vencer esse jogo Ele pode abrir 3 pontos de vantagem Aí pro vice colocado Que é o Tampines, né? O Young Lions É o último colocado Venceu apenas uma partida Empatou duas E perdeu 16 Uma equipe bem fraca, né? Bem fraca mesmo Tá apenas com 5 pontos, né? Vem de uma sequência aí De 5 derrotas seguidas, né? E a maioria dos jogos aí Sempre batendo muitos gols Como vocês podem ver, né? Então aqui nesse jogo Acredito que não vai ser diferente Especialmente aí Que o Albrex e Nigata Tem o segundo melhor ataque Do campeonato Com 56 gols marcados, né? Ficando atrás apenas Do Lions City Que tem 58, né? Um ataque também Muito forte Mas nesse jogo aqui Eu tô confiante demais Na vitória do Albrex e Nigata Fácil E também acredito Que a gente vai assistir Uma partida com 4 gols ou mais Então a gente vai Com a primeira opção, galera Com a dica Casa vence no primeiro tempo, tá? Ao Albrex e Nigata Pra vencer o primeiro tempo Segunda opção A gente pega mais de 3 gols E meio na partida Que como eu falei É jogo muito bom Pra assistir aí Bastante gols, né? 4 gols Ou quem sabe até mais Placar pra esse jogo Eu vou tá arriscando 4x1 casa Agora vamos pra mais um jogo Campeonato da Suécia Primeira divisão Vamos ter aí Um confronto muito interessante aqui, né? De um lado A gente vai ter o Diju Garden Jogando em casa Quanto o bom time do Elfsborg Jogo que acontece 10 horas da manhã O jogo vai ser Na casa do Diju Garden A gente vai dar uma olhada Na classificação A gente vai ver o visitante O Elfsborg Em primeiro lugar Com 36 pontos Na liderança de forma isolada E com um jogo a menos Do que o Haken Que é o segundo colocado E o Diju Garden Que tá aqui em quarto lugar Com 30 pontos, né? É uma equipe que vem De uma sequência muito boa, né? 3 jogos seguidos aí Vencendo Venceu o Warberg Venceu o Varnamo E venceu na última rodada Do Malmo Que é uma ótima equipe Uma equipe de tradição Do Campeonato da Suécia, né? E venceu por 2x0, né? Então assim Tudo indica que esse confronto Aqui vai ser bem equilibrado Mesmo o Elfsborg Tando na liderança do campeonato Não acredito assim No favoritismo total Da equipe visitante, não, tá? Acredito que aqui A gente vai ter grande chance De assistir um jogo aberto Com chance de gol Para as duas equipes E consequentemente Uma partida com 2 gols ou mais, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance aí De bater 2 gols ou mais Segunda opção A gente pega o ambos marcam Que também é muito favorável Para bater gol das duas equipes Pra cá, pra esse jogo Eu vou estar riscando Um empate de 1x1 Talvez um 2x2 Agora vamos para mais um jogo Campeonato da Noruega Primeira divisão Vamos ter a Elite, né? O jogo entre Malmo É, Molde Eu já ia falar Malmo Mas é Molde Jogando em casa Contra o time do Sapsborg Jogo que acontece 1h da tarde O Malmo O Malmo O Molde Nesse jogo aqui, galera É grande favorito Para vencer esse jogo, né? A equipe não faz O início de campeonato Muito interessante, né? Lembrando que a gente vai Para a rodada 16 Para o Sapsborg É a rodada 15, né? Que a equipe tem 14 partidos Então, assim É início de campeonato Tudo bem Mas o time do Molde Já perdeu 5 jogos, né? Então, querendo ou não Uma equipe que sempre Está brigando ali Na parte de cima da tabela Está bem distante do líder Que é o Bodoglint, né? Uma equipe também Sensacional Uma equipe forte demais Mas nesse jogo aqui Ele vai estar pegando o Sapsborg Que no confronto direto O Molde Acaba levando favoritismo, né? Costuma sempre Consegue vencer seus jogos, né? Especialmente jogando em casa, né? 5 jogos e 5 vitórias aí Nesse confronto direto Quando joga em casa, né? E nos últimos 10 jogos São 7 vitórias 2 derrotas E 1 empate, né? Então, assim Vem de uma sequência De 7 vitórias seguidas Então, assim Querendo ou não O Molde acaba Levando favoritismo Para vencer esse jogo E a gente vai Com a primeira opção Com a dica Casa vence, né? Molde para vencer esse jogo Segunda opção A gente pega Mais de 2 gols e meio Na partida Que é jogo interessante Também para gols, tá? Placar para esse jogo Eu vou estar riscando 2 a 1 casa Agora vamos para mais um jogo Agora vamos ter o início Aqui de um campeonato Que eu gosto muito Especialmente para o mercado De gols, né? Que é o campeonato Da Suíça Superliga, né? A gente vai ter a primeira rodada E logo de cara A gente vai ter um confronto Bem interessante, né? A gente vai ter aqui O Sangalen jogando em casa Contra a ótima equipe Do Basel, né? Equipe de grande tradição Mas que nos últimos anos O Young Boys Tem levado a melhor, né? Mas isso aí Não tira a tradição do Basel Que é uma equipe De grande tradição Do campeonato da Suíça, né? A gente vai dar uma olhada No confronto direto, né? Porque não tem o que ver Ali na tabela, né? E a gente vai ver Que tem um equilíbrio Muito grande No confronto Entre essas duas equipes Uma vitória do Sangalen Uma vitória do Basel E três empates, né? O que pega aqui bastante Galera, que a gente vai ver É que sempre costuma Bater ambos marcos, né? Se a gente for puxar Um pouco mais aqui A gente vai ver Que dos últimos 15 jogos Mais ou menos Só teve três jogos Três jogos Que não bateu ambos marcos, né? Vem de uma sequência Aqui de uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete partidos seguidos Batendo ambos marcos Então assim Já fica a dica, né? Esse jogo aqui Vai ser muito favorável Para a gente assistir Gol das duas equipes E consequentemente também Acredito que a gente Vai assistir um gol No primeiro tempo Pelo menos, né? Um gol no primeiro tempo Então a gente vai Com a primeira opção Com a dica Mais de meio gol No primeiro tempo, tá? Na minha opinião Vai bater um golzinho Pelo menos aí No primeiro tempo desse jogo Segunda opção A gente pega O ambos marcam Que também é excelente Como a gente viu aí No retrospecto aí Sempre costuma bater, né? Então a gente pega O ambos marcam aí Como segunda opção Placar para esse jogo Eu vou estar riscando Dois a dois Empatezinho aí de gols Agora vamos aqui Para o Brasileirão Série A Vamos ter o nosso Primeiro jogo aqui Que é Flamengo Jogando em casa Contra o time Do América Mineiro Jogo 4 horas da tarde Acredito que vai ser Um jogo bem equilibrado, tá? Esse time do América Mineiro Está lá embaixo na tabela, né? Mas é uma equipe Que tem um futebol bonito Não tem dado muita sorte No Brasileirão Não sei porquê Mas é uma equipe Que joga direitinho E acredito que vai ter Aí uma ascensão, né? O time vai reagir Nesse campeonato aí E vai sair dessa situação Que está no momento, né? A princípio é que a gente Vai ver o Flamengo Na vice-liderança do campeonato Com 27 pontos Vem de duas vitórias seguidas Empatou no último jogo Clássico contra o Fluminense O Fla-Flu Empatou em 0x0 E empatou contra o Palmeiras Querendo ou não Duas boas equipes Equipes fortes E o Flamengo Conseguiu dois empates Não chega a ser ruim, né? Porque foi dois empates Teoricamente fora de casa O quanto o Fluminense Nem é fora de casa Porque é Maracanã Então é campo neutro Vamos dizer assim, né? Mas foram dois empates Assim que não dá pra Questionar muito não Porque realmente Era equipes assim Que vão brigar ali Na parte de cima da tabela O América Como eu falei É o último colocado Cara, por incrível que pareça O América Mineiro É o último colocado aqui Do Brasileirão Com apenas duas vitórias Três empates Nove derrotas Nove pontos até o momento Mas como eu falei É uma equipe Que tem tudo pra poder Melhorar, né? E sair dessa situação Se a gente for ver os jogos aqui O América Mineiro Na sua americana Ele venceu o último jogo Por 5x1, cola-cola Querendo ou não Isso aqui pode dar uma motivação extra Aí na Copa do Brasil Venceu o Corinthians por 1x0 Foi eliminado nos pênaltis, né? Mas querendo ou não Jogou ali Pau a pau, né? De igual pra igual ali Contra o time do Corinthians E conseguiu ser desclassificado Apenas nos pênaltis, né? Mas é uma equipe que Na sua americana Na Copa do Brasil Vinha fazendo uma ótima campanha Na sua americana Ainda vem fazendo uma boa campanha Então tem que abrir o olho aí, né? A princípio, galera A gente vai pegar o mercado de gols Que é mais seguro nesse jogo, tá? Eu sendo flamenguista Que eu vou pegar o mercado de gols Como primeira opção Que é mais seguro Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de um gol e meio na partida, tá? Pra bilhete A gente pega mais de um gol e meio na partida Quem quiser pegar a entrada simples O mais de dois gols e meio Também é viável Segunda opção A gente pega a casa vence, né? Querendo ou não O Flamengo tem favoritinho Pra vencer esse jogo Placar pra esse jogo Eu vou estar riscando 2x1 casa 2x1 pro Flamengo Agora vamos pra mais um jogo Aqui do Brasileirão Vamos ter aqui o Palmeiras Que não vive um bom momento Por sinal, né? Jogando em casa Quanto o time do Fortaleza Essa equipe chata do Fortaleza, né? Jogo que acontece 4 horas da tarde Não vai ser um jogo tão fácil Pro Palmeiras, né? Como eu falei O Palmeiras não vem de uma sequência Muito boa 5 jogos aí sem vencer, né? São 3 empates e 2 derrotas E o Fortaleza por sua vez aí Dos últimos 5 jogos 3 vitórias e 2 derrotas, né? Querendo ou não Tá numa campanha melhor Do que o time do Palmeiras, né? Mas acredito que o Palmeiras jogando em casa Vai em busca aí dessa vitória, né? Até o momento a equipe jogando em casa Tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas E o Fortaleza por sua vez Jogando fora de casa 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas Não chega a ser a campanha ruim, né? No confronto direto Se a gente for pegar aqui O Palmeiras tem 2 vitórias Fortaleza 2 E 1 empate Então assim Tem um equilíbrio aí Nesse confronto direto, né? Mas como o Palmeiras precisa muito Dessa vitória Especialmente jogando em casa, né? E não vive um bom momento Acredito que o Abel Ferreira Vai dar um puxão de orelha aí no seu elenco E vai em busca aí dessa vitória Pra somar esses 3 pontos E não se distanciar mais ainda Do líder Botafogo Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Casa vence Palmeiras pra vencer esse jogo Segunda opção A gente pega mais de um gol e meio Que também é muito viável aqui Pra bater 2 gols ou mais Nesse confronto Pra cá pra esse jogo Eu vou estar arriscando 2x0 Casa 2x0 pro Palmeiras Agora vamos pra mais um jogo Agora a série B do Brasileirão Vamos ter o Vila Nova Jogando em casa Quanto o time do ABC O jogo que acontece 5 horas da tarde Jogo válido pela rodada 19 A gente vai ver aí Que o Vila Nova aí Vem de uma sequência De 2 derrotas seguidas Perdeu aí pro Ceará E perdeu pro Londrina Dois jogos fora de casa Mas agora vai ter um jogo em casa Quanto o ABC Que é uma equipe Que tá lá embaixo na tabela E o Vila Nova jogando em casa Até o momento aí Não perdeu São 6 vitórias E 2 empates até o momento O ABC por sua vez É o último colocado 2 vitórias 5 empates 11 derrotas 11 pontos até o momento É uma equipe aí Que não faz a campanha Nada legal Vai brigar pra não ser rebaixado Só se mudar muito Esse elenco aí Pra mudar essa situação Mas a princípio É uma equipe que vai brigar Pra não ser rebaixado E o Vila Nova por sua vez É uma equipe que tem tudo Pra poder brigar aqui no G4 E garantir uma vaguinha aí Um acesso pra série A Da próxima temporada Então acredito aí No favoritinho aí Do Vila Nova Pra vencer esse jogo E também acredito Que a gente vai assistir Uma partida com 2 gols a mais E isso por conta do ABC Que tem uma defesa fraca Porque a defesa do Vila Nova É muito boa Então assim Acredito aqui Num placar de 2 a 0 talvez Então a gente vai pegar A primeira opção aqui A dica casa vence Tá galera Grande chance aí Do Vila Nova vencer esse jogo A segunda opção A gente pega mais de um gol e meio Na partida Que também é bem interessante Placar pra esse jogo Vou tá arriscando 2 a 0 casa 2 a 0 por Vila Nova Agora vamos pra mais um jogo Aqui do Brasileirão Série A Vamos ter o Cuiabá Jogando em casa Contra o time do São Paulo Jogo que acontece 6 e meia da tarde Na classificação aqui A gente vai dar um aliado O São Paulo tá muito bem Tá em quarto lugar Com 25 pontos Vem de uma vitória importante Contra o Santos O famoso Sansão Clássico Sansão Venceu de goleada 4 a 1 Além de eliminar o Palmeiras Na Copa do Brasil Então querendo ou não O time tá embalado Tá numa sequência muito boa A motivação dos jogadores Tá lá em cima Então assim Grande chance aí Do São Paulo Conseguir uma vitória Fora de casa Até o momento Até o momento Tem em quarto lugar Com 25 pontos Vem de uma sequência boa Como eu falei E o Cuiabá tá aqui Tá aqui Brigando aqui Pra quem sabe Entrar numa vaguinha Aqui da Sul-Americana E o mais importante Se manter na Série A Pra se tornar Mais um ano Que a equipe Não é rebaixada É uma das poucas equipes Que não foram rebaixadas Da Série A Que subiu E não caiu Então assim O Cuiabá vai em busca De quem sabe Conseguir uma vitória Em casa Mas pela frente Vai ter o São Paulo Que eu falei Tá embalado A princípio galera A gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de um gol e meio Na partida Acredito que esse jogo aqui Vai bater dois gols ou mais Segunda opção A gente pega fora O empate São Paulo O empate aqui Também tem grande possibilidade De acontecer Pra cá pra esse jogo Vou arriscar aqui Dois a um fora Agora vamos pro nosso último jogo Vamos ter um grande jogo Aqui por sinal A gente vai ter o Grêmio Jogando em casa Quanto o time do Atlético Mineiro Uma equipe que tem oscilado Bastante por sinal O Atlético Mineiro Jogo que acontece Nove horas da noite O jogo vai ser Na casa do Grêmio A gente vai dar uma olhada Na classificação O Grêmio está em terceiro lugar Com 26 pontos Na última rodada Poderia ter diminuído A vantagem pro líder E consequentemente Ficar na segunda posição Mas perdeu em casa Pro Botafogo O Botafogo está embalado E acabou perdendo Por dois a zero em casa Então agora vai em busca De recuperar esses três pontos Perdidos Quanto o Atlético Mineiro Especialmente que vai estar Jogando em casa novamente Até o momento A equipe tem 26 pontos Oito vitórias Dois empates Quatro derrotas Jogando em casa O time do Grêmio Só perdeu essa Pro Botafogo São cinco vitórias Dois empates E uma derrota E o Atlético Mineiro Que está lá embaixo O Atlético Mineiro No meio da tabela Para baixo Aqui em 12º lugar Com 21 pontos Cinco jogos Que a equipe Não sabe o que é vencer Três empates E duas derrotas Nos últimos cinco jogos Até o momento A equipe vai estacionando Aqui em 12º lugar Com 21 pontos E querendo ou não Aqui o Grêmio Vai ter favoritinho Para vencer esse jogo Tá galera Está pagando uma odd Muito boa De 1 em 38 1 em 40 Dependendo da banca E com isso A gente vai com a primeira opção Com a dica Casa ou empate Tá Grêmio ou empate Segunda opção A gente pega Mais de um gol e meio Na partida Que também tem grande chance De bater dois gols Ou mais Placar para esse jogo Vou estar riscando 2 a 1 casa 2 a 1 para o Grêmio Enfim galera Fechamos nossos palpites Aqui para essa rodada De sábado Espero que vocês gostem Que possam lucrar muito Que seja uma rodada Muito lucrativa Para a gente afastar Um pouco essa nhaca Que a gente está tendo Nessa semana Tomara que a gente consiga Pelo menos uma porcentagem Acima de 70% de acerto E agora eu vou estar Deixando para vocês Os dois bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E no finalzinho Vai ter o bilhete bingo Então confere até o final Que vai ter um bilhete bingo Para esses jogos Do Brasileirão De rodada de sábado E agora o nosso primeiro bilhete É esse daqui Então galera Nosso primeiro bilhete Para essa rodada de sábado A gente vai com essa tripla Pegando três jogos aqui Bem interessantes Primeiro jogo que a gente pegou Campeonato da Noruega Primeira divisão Mode contra o Sapsborg Colocamos vitória do Mode Segundo jogo Brasileirão Série A Flamengo contra América Mineiro Colocamos aqui Mais de um goi-mei na partida E o terceiro jogo aqui Mais um jogo do Brasileirão Série A Palmeiras contra a Fortaleza Colocamos aqui dupla hipótese Palmeiras ou empate Esse bilhete gerou Mod final de 1,98 A gente simulou com 100 reais Para ter um retorno potencial De 198,85 reais Esse bilhete Acredito que tem 75% De chance de bater Então é um bilhete Muito bem elaborado E com grande chance de green Agora vamos para o nosso Segundo bilhete Que é esse daqui Segundo bilhete Pegamos mais uma tripla Primeiro jogo aqui Campeonato da Singapura Vamos ter aqui O Albrex Nigata Contra o time do Young Lions Colocamos aqui O Albrex Nigata Para vencer o primeiro tempo Segundo jogo Campeonato da Suécia Vamos ter aqui O Dijugard Encontra o Elfsborg Colocamos aqui Mais de 1 Goiemen Na partida E o terceiro jogo Vamos ter aqui A estreia O início aqui Do campeonato da Suíça Jogo entre Sangale Encontra o Basel Colocamos mais de Meio gol No primeiro tempo Nosso bilhete Gerou uma odd final Aqui galera De 2 A gente simulou Com 100 reais Para ter um retorno potencial De 200 reais E 89 centavos Esse bilhete Acredito que tem 70% de chance de bater Então é um bilhete Também muito bem elaborado E com grande oportunidade Para esse sabadão Agora eu vou estar deixando Para vocês galera O nosso bilhete bingo Para essa rodada Aqui de sábado E o nosso bilhete bingo É esse daqui Nosso bilhete bingo A gente vai com 5 jogos Do Brasileirão Série A Primeiro jogo Que a gente pegou Flamengo e América Mineiro Colocamos aqui Mais de 2 Goiemen Na partida Segundo jogo Palmeiras Contra Fortaleza Colocamos vitória Do Palmeiras Terceiro jogo Bahia contra Corinthians Mais de 1 Goiemen Na partida Quarto jogo São Paulo Cuiabá contra São Paulo Na verdade né Cuiabá jogando em casa A gente botou aqui São Paulo vence Com empate anula E o quinto E o último jogo Aqui né Do nosso bilhete A gente pegou Grêmio e Atlético Mineiro Botamos Grêmio Vence com empate anula Nosso bingo Gerou uma odd final Galera de 10,92 Uma odd bem alta né A gente pegou aqui Simulou com 25 reais Para ter um retorno potencial De 273 reais e 3 centavos Então esse aqui É o nosso bilhete bingo Para essa rodada De sábado Lembrando que bilhete bingo É para a gente colocar Aquele famoso troco do pão Aquele valor bem baixo Para não estar prejudicando O valor total da nossa banca E sempre lembrando aí De não transformar bilhetes assim Desse tipo bingo né Com muitos jogos Em vício tá galera Isso aqui é para fazer Uma vez ou outra Quando tem bastante jogos Que é o caso desse sabadão Fechou? Enfim Finalizando mais um vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dos palpites Dos bilhetes E se você gostou Deixa um like no vídeo né Que é muito importante aí Seu like Fortalece demais O trabalho que eu ofereço aqui E comenta também Que seu comentário é importante né Deixa aí sua sugestão Seu elogio Crítica Seu comentário vai estar me ajudando A melhorar cada vez mais O canal Betgrim Para vocês E quem puder também Compartilha né Compartilha o link desse vídeo Aí nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Telegram Assim você vai estar compartilhando Esse conteúdo Para outras pessoas né Consequentemente ajudando elas E também me ajudando né Divulgando o meu trabalho aí Que é muito importante Fechou galera? Um forte abraço a todos vocês Um final de semana aí Abençoado para você Para toda a sua família E que possa ser um final de semana Muito lucrativo para nós né Para a gente afastar essa zica Que tem passado aqui Nesses últimos dias Tá show? Um forte abraço E até a próxima Valeu, valeu Fui! Fui!